Eu sou capaz de conquistar a minha independência financeira com determinação e foco. A cada dia eu me sinto mais próximo de alcançar a minha liberdade financeira. Eu crio múltiplas fontes de renda para garantir a minha estabilidade financeira. As minhas escolhas financeiras são alinhadas com os meus objetivos de independência. Eu sou responsável e disciplinado em relação às minhas finanças. Eu estou sempre construindo um futuro próspero. A independência financeira é meu direito de nascimento e eu estou comprometido a alcançá-la. Eu invisto em mim mesmo e no meu desenvolvimento financeiro para alcançar a minha independência. Eu administro meu dinheiro com sabedoria. Eu estou sempre criando um caminho sólido rumo à liberdade financeira. Eu me desafio a alcançar novos níveis de sucesso financeiro. Eu estou sempre me capacitando a aprender alguma coisa nova. A independência financeira é uma jornada contínua e eu estou comprometido em avançar e em prosperar sempre.